A polícia vai investigar um homem que foi armado buscar as pizzas que tinha pedido por delivery. Segundo os funcionários, o médico chegou bastante irritado por causa da demora na entrega e armado fez várias ameaças. A Narla Guiar tem os detalhes. Outra história impressionante chegando na tela do seu Balanço Geral amanhã. As informações que a gente tem são do boletim de ocorrência. Segundo os funcionários vítimas dessa situação, esse médico pediu duas pizzas pelo aplicativo de delivery. Mas como a pizza estava demorando, as pizzas estavam demorando, não estavam chegando, ele resolveu ir até a pizzaria. Chegou lá em tom agressivo, xingando, ameaçando os funcionários. Mas segundo os funcionários, a pizza não chegou justamente porque o médico fez o pedido e colocou o endereço errado. Então as pizzas foram para outra residência. Um dos funcionários viu que esse homem, que esse médico estava armado, estava com um revólver e avisou o gerente. O gerente disse, olha, se ele voltar aqui, vocês me avisam porque a gente precisa chamar a polícia. E esse homem voltou. Cerca de uma hora depois, chegou ainda mais agressivo, segundo os funcionários. E ainda chegou a sacar a arma, colocar a arma em cima do balcão e disse que queria que a pizza dele fosse feita naquele momento. Ele até conseguiu as pizzas, foi embora para casa com elas, pediu desculpa, mas os funcionários registraram ocorrência na primeira delegacia que agora investiga o caso. É engraçado, né? Como se... Para deixar as imagens enquanto eu falo aqui, que até agora eu não consegui acreditar nessas cenas. Como se um pedido de desculpa, o cara chega armado, ameaça funcionários. Ali, ó, ameaça. Quem está no local causa aquele pânico todo, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas saem atirando, matando, cometendo crimes. Assim, ó, numa facilidade, muitas vezes, quem ameaça, quem chega, igual ele chegou ali, desorientado, totalmente descontrolado, acaba fazendo uma besteira assim e mata por a troco de nada. Quantos casos nós mostramos, né, parecidos com esse? O próprio caso do advogado que atropelou a mulher e quase matou, no Lago Sul. Sabe, é o mesmo, a gente mostra aí o mesmo exemplo de intolerância, o mesmo exemplo de ignorância, o mesmo exemplo de mais um exemplo de algo que poderia ter sido resolvido aí num diálogo, uma conversa, uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Quem nunca teve aí um pedido atrasado, um pedido que não chegou por erro no endereço, por algum problema que o entregador teve ali, vários problemas, várias coisas podem acontecer e a gente tem que estar preparado, porque são coisas da vida. Agora, se ele não está preparado para uma coisa simples como essa, que pode acontecer com qualquer um de nós, me desculpe, mas não tem a menor condição de viver em sociedade. Não sabe o que é viver em sociedade. Isso aconteceu na Asa Sul, esse médico, ele já era cliente, a informação que a gente tem já era cliente, os funcionários nunca tinham visto ele agindo dessa forma e, de repente, um surto saiu de casa, saiu armado e foi lá ameaçar com uma arma os funcionários. Gente, é um absurdo, é um absurdo tão grande essa história. E o que me deixa mais, né, o absurdo ainda maior é quando ele pede desculpas e acha que vai sair pela porta da frente, que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem e a gente vai continuar acompanhando essa história. E aí